Lobos! Perfeito! Engasguei-me. Olá viva, o meu nome é Nuno Márculo, mas neste caso o meu nome é Júnior. E sou uma cegonha que, para além de entregar encomendas, entrega também o último bebê da história das cegonhas. É uma responsabilidade tremenda num filme hilariante. Vejam. Se inscreva no canal.